Já tá começando cedo aqui, hoje a gente vai gravar o casamento do Caio com a Graça Realização do grande sonho da vida dela, de casar com um homem lá selva Pode ser qualquer um, tem que ser um da família lá selva Hoje é um daqueles dias em que a Aline tá entalada, sentimento aflorado, a mil O dia que ela, pode ser que aconteça que ela perca o homem da vida dela Quer casar com a Aline, mas ele vai casar com a Graça por culpa Então ela toma essa atitude, chega aqui na igreja, decidida, só vê E no final das contas ela até se surpreende, fica feliz com o que vai acontecer A Aline, já me disseram que a Bárbara Reis é muito bonita, mas ela vai chegar, deslumbrante de Aline Eu não quis nem ver, vou encontrar no set agora A Aline, destruidora de lares A Aline, você vai se ver, você vai se ver com a Graça Não sei o que vai acontecer, mas também tô curioso, que eu não vou dar spoiler Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, certeza que vocês vão gostar Muita coisa pra acontecer nesse casamento, muito bafão, um casamento cheio de bafão Cheio de acontecimentos, então fiquem aí ligadinhos Logo vocês vão poder conferir o Interrepaixão Muita coisa pra acontecer Muita coisa pra acontecer Muita coisa pra acontecer Muita coisa pra acontecer